E eu tenho a sorte de ter uma amiga que tem recomendações muito boas de mangá sempre, porque ela lê de tudo que sai. Ela me recomendou esse mangá que chama Akane Banashi, que é um mangá da Jump, da Shueisha, que sai na Jump, é recente, tem pouco mais de um ano. Ele começou em fevereiro do ano passado a ser publicado, tem seis volumes publicados, então é pouca coisa relativamente. Se você considerar que é um capítulo por semana, ele tem pouco mais de, sei lá, 60 capítulos. E ele é uma história dessa menina, da Akane, e da entrada dela no mundo do Urakugo, que não sei se vocês já ouviram falar. Que Urakugo é aquele estilo de japonês de contar histórias, que fica uma pessoa meio sentadinha na frente, pro público contando a história. É um dos animes favoritos da Clarice é sobre isso, né? É o Shou Urakugo alguma coisa. Esqueci o nome completo dele, né? Desse anime aí, que eu não assisti. Mas é uma história sobre essa menina entrando no mundo do Urakugo. E como isso começa, né? Acho que vale a pena falar do primeiro pequeno capítulo, pelo menos. Ela é filha de um cara, de um Hakugoka, que é tipo, que nem Karateka. Karateka, judoka. Né? Judoka e tal. Ela é filha de um Hakugoka, que é o Shinta. Né? O nome de palco dele é Shinta. Explicam no mangá que tem, acho que, quatro categorias, né? Quatro rankings de Urakugo. Ou três. Acho que são três. Três. E ele tá na segunda. E só quem tá na divisão mais alta consegue, tipo, dinheiro, consegue, né? É uma carreira. A segunda é a segunda pior. Pior. É a do meio. São três e a do meio. Ah, são três e precisam que dão quatro. É, eu me confundi, mas são três e a do meio. Ah, tá. E Hakugoka é tipo uma praça nossa. Caralho, isso foi altamente desrespeitoso. Mas é tipo um stand-up. Não, mas é alguém que escreveu uma história. É, tipo um stand-up, né? Que também é bastante desrespeitoso. Porque o Urakugo, ele tem uma coisa da pessoa... Ela faz meio que teatro de uma pessoa só. Então ela interpreta vários personagens, com vozes diferentes, com trajetos diferentes, né? Tem toda uma performance aí, né? De envolvida. Eu achei que era só comédia. É mais comédia. Mas também mexe com todas as emoções, né? É um sit-down e não um stand-up. Como falaram nunca. Cara, é perfeito. Mas o pai dela é um Urakugoka que ela admira muito. Ela mostra que enquanto ele tá no quarto sozinho praticando, ela fica lá com a portinha entreaberta olhando e imitando o pai dela, fazendo as coisas e tal. Ela admira muito o pai dela. Só que, como ele é da segunda divisão, ele não ganha muito dinheiro. Ele não é muito respeitado. E as pessoas no círculo social dela, na escola principalmente, ficam falando que ele é... E os pais dos colegas dela falam, ah, ele é um desempregado, ele é vagabundo. Caralho, o quê? Ele é parasita porque sua mãe trabalha num trabalho tradicional, né? E tipo, e ela fica puta. O mangá começa com ela indo pra diretoria porque ela socou um moleque que falou mal do pai dela. Num desses dias, a gente fala, ah, escreva uma redação sobre a pessoa que você mais admira. Ele escreveu sobre o pai dela. E esse moleque zoou ela, ela foi lá e deu um cacete no moleque. Tá certa. Sim, tá certo. E aí, meio que a cena que abre é o pai dela indo na escola falar com os pais do outro moleque e tal. E ele, tipo, ah, não sei o que, ele meio que pede desculpas e, né... Ele ama o que ele faz, mas ele não se sente na posição de poder falar com orgulho do que ele faz. Porque ele tá na segunda categoria, só. Só que vai ter um... Em breve vai ter uma prova, um teste, né? Porque o pessoal do Duracogô, eles meio que se juntam em escolas e estilos e tal. Que tem os caras mais famosos que ensinam as pessoas menos famosas, menos habilidosas, né? E meio que é uma história muito gostosinha porque você pensaria nesse tipo de história num contexto mais tradicional, ou até ocidental, e você pensaria, tipo, ah, a esposa dele meio que não gosta dele e vai se divorciar se ele não conseguir um emprego de verdade, assim. É, tipo, você contando, eu penso, e é drama, um vai ser triste. Não, e tipo, mas, tipo, a filha dele apoia ele, a esposa dele apoia ele pra caralho também e tal. Tipo, é mó feel good o bagulho, né? Entendi. E vai ter esse teste, ele tá treinando pra esse teste, porque aí ele fala, ah, se eu passar nesse teste, eu vou ter, vou pro primeira divisão e eu vou ter um emprego de verdade, entre aspas, né? E aí não vou, é, minha filha não vai precisar mais, é, passar vergonha na escola, né? A minha esposa não vai ter mais vergonha de mim por isso, por eu seguir esse caminho que eu gosto e tal. E ele é aprendiz desse cara que é o mestre dele, do Herakugou, por mais de 10 anos, ele ainda não conseguiu chegar no nível mais alto e tal. Então, beleza. Tem o teste, e eu vou dar um pequeno spoiler porque é só o primeiro capítulo. Nossa, tudo isso é o primeiro capítulo? É o primeiro capítulo, uau. Rola o teste, aí ele fala, mostra toda a preparação e tal, mostra que tem, né, o teste é meio que uma apresentação pública, que o público vota, e também os mestres daquela escola também vão votar. Achei que era tipo um card shark, assim, tinha que apresentar na frente de uma cadeira, assim. Um The Voice, eles apertam, bluuu. É, bluuu. É meio que, mais ou menos isso, só que aberta ao público também. Achei que é Shark Tank. Ah, é, eu falei card shark. Card shark. Isso é videogames, não pode videogames. É, desculpa. É, o primeiro capítulo é longo, ele é mais longo que o normal. E aí, tá todo mundo muito empolgado, ele, o Xinta começa indo muito mal, e o professor dele assistindo fala, pô, você tá indo mal, você não é, não é assim, não sei o que você consegue mais e tal. E ele pensa, ele pensa enquanto a filha dele admira ele, ele consegue, tipo, virar e fazer a apresentação, e todo mundo parece que gosta e tal, e beleza. Todos os candidatos se apresentam, né, e aí o cara mais foda da escola, e é irmão do mestre do Xinta, fala assim, ó, fala muito obrigado por terem vindo aqui, obrigado por todo mundo que se apresentou, não sei o que, e fala o seguinte, ninguém passou, tá todo mundo expulso. Que isso? Vocês foram todos tão ruins, que tá todo mundo expulso da escola. E aí, o que acontece é um timeskip. Passam-se seis anos, e aí conta a história de como a Akane nunca desistiu de se tornar uma rakugoka igual ao pai, nunca deixou de admirar o pai, e o pai desistiu e foi procurar um trabalho de verdade, agora tá num emprego de verdade, entre aspas. E ela quer muito voltar, estudar com o mestre do pai, pra ela entrar como uma aprendiz oficial, e trilhando aí o caminho dela no mundo do rakugo. E cagar em cima da mesa dele. E se vingar do filho da puta. E se vingar do filho da puta, basicamente. Como se diz, é só se vingar, cagar em cima da mesa dele. Então assim, é uma história incrível, é muito foda. Mas não tem a parada que não pode ter mulher rakugo? Não, rakugo pode. Pode? Pode, eu acho que não podia ser coisa mais atrás. Até o que eu sei pode, não sei. Acho que é mais o Kabuki, né? Que não pode? Kabuki não pode, Summon não pode. Então talvez era o Kabuki, eu acho que eu confundi com o Kabuki, então. Teatro Kabuki, né? Então, cara, é uma história assim, que não é aquele... Apesar do que eu contei, não é aquele dramalhão. Ó, a Nath falou que ele só nesse mangá, não podia antigamente, mas mudou. Ah, mudou, eu esqueci, obrigado por me lembrar. Personagens fofíssimos, super simpáticos, sabe? Você realmente tá lá, torcendo pra dar certo. História fechadinha em cinco volumes? Tá em seis volumes, tá andando, tá indo em andamento. Porque ele é no recente, né? Ele tem pouco mais de um ano de publicação. Então, assim, o ritmo do mangá é muito bom. Você, tipo, não tem... O ritmo de história e o ritmo de quadros, assim, é muito suave, é muito gostoso de continuar lendo. Você sempre quer saber o que vem depois. Você sabe se tem plano já pra adaptação em anime? Não sei. Você sabe se ele tem naquele aplicativo da Shonen Jump? Tem, né, eu ia comentar isso. Tem no aplicativo da Shonen Jump, o Jump Plus, que dá pra ler de graça, né? Infelizmente só em inglês, mas dá pra ler, ele tá inteirinho lá pra ler de graça. E, pô, assim, muito surpreso. Que delícia de mangá de ler, cara. Eu quero muito ler o resto agora. Tchau, tchau.